Eu permanecia concentrado em minhas mensagens telepáticas olhando o céu, até que ficasse demasiado escuro, então dava-me um pouco de tristeza, outro pouco de medo e regressava para casa bastante desludido, pensando que talvez não viesse nesse verão, apesar de que eu havia já terminado o meu segundo livro, O Retorno de Ano, porque foi a condição que o Menino das Estrelas me fez para vir à Terra encontrar-se comigo pela terceira vez, trazendo o Vinca de seu mundo, mas esse novo livro estou escrevendo eu mesmo, e só graças a uma maravilhosa ajudinha que recebi e que relatarei mais adiante, paciência, ciência de ter paz. Uma dessas noites, ao chegar em casa minha avó me perguntou, onde andava filho? Jogando videogame na praça vovó, respondi, porque sempre ia aos jogos depois da inútil espera nas rochas da praia. Ah, e por que gasta dinheiro com isso? Se pode jogar o mesmo na sua casa, no computador. Não é o mesmo, assim como não é a mesma coisa jantar só em casa do que acompanhado em um restaurante. Boa comparação na verdade, chegou-me por inspiração. Hum, te vejo um pouco triste, com todas as noites quando aparece, o que aconteceu filho? Algum problema com a namoradinha? Tratava-se justamente disso. Mas não podia dizer que minha namorada, que minha amada, meu amor de todas as existências, minha querida alma gêmea, é uma menina extraterrestre, que vive a milhões de quilômetros e que o nosso encontro depende de Amy, outro extraterrestre e de sua nave espacial. Como ia dizer isso? E menos ainda quando o meu primo Victor havia me ameaçado com tratamentos psiquiátricos. Sempre dizia o seguinte Tens muita imaginação, Pedro. E se lhe ocorrerem coisas interessantes, por isso faço trabalho, ajudando-te para que fique em condições de serem publicadas. Mas não leve tão a sério, porque uma coisa são as fantasias e outra coisa é a realidade. Não, vovó, por nada. É que não consigo superar um recorde em um dos jogos. Não tenho conseguido pôr minhas iniciais em primeiro lugar. Tive que mentir para não confessar que minha tristeza vinha realmente da ausência de minha namoradinha. Minhas iniciais nem sequer aparecem em nenhuma tela do salão de jogos. Ai, como devem rir os donos desse negócio de jogos de quem está no primeiro lugar das máquinas. Por que, vovó? Porque são tontos. Que? É o contrário. Eles olham na tela e dizem Estas são as iniciais do tonto número 1. Aquele do tonto número 2. E assim sucessivamente, Pedrinho. Parece-me que falas do que não conhece. Não tens ideia da habilidade que tens que ter para acumular a pontuação que lhe permita pôr suas iniciais no primeiro lugar. Consegui-lo é um orgulho. É com certeza um orgulho de mostrar ser o mais tonto. Ai, ser mateu de riso. Eles sabem que quem chegou até este lugar foi o suficientemente tonto para gastar uma boa soma de dinheiro e passar horas e horas olhando uma triste tela. Em lugar de fazer algo proveitoso com esse tempo, como estudar um pouco mais, ler um livro, rezar ou, por último, conversar com os amigos, passar, ajudar a quem necessite, sair com alguém. Como fazem quem não são menos tontos e que não tem suas iniciais no primeiro lugar? Achei que por um lado tinha razão, mas por outro estudar, ler um livro, rezar. Que divertido. Aliás, ela não conhecia o interessante que é o mundo dos salões de videogame por dentro. Nos vídeos da praça do balneário tem um garoto que tem suas iniciais em primeiro lugar de três jogos diferentes. O famoso Egg. Essas são suas iniciais. Sempre está sério frente à tela com vários meninos atrás dele, admirando sua destreza com os controles. Minha avó não sabia nada referente aos fabulosos duelos que se armam de vez em quando nesses lugares fascinantes, como sucedeu na noite seguinte. Depois das rochas desiludido mais uma vez, pensando com maior insistência na possibilidade de não voltar a ver nunca mais Vinca o Ami, foi à praça logo após o jantar dar uma volta. Ali, soube que no salão havia grande movimentação, porque um garoto bastante bom para jogar chamado Burr, estava superando Egg na máquina do terror no cosmos. Que é a que estava na moda neste verão, e que se tratava de seguir destruindo os planetas do Império Thor. Fomos todos olhar, inclusive o mesmíssimo Egg, que estava presente. Pausou seu jogo em uma outra máquina, a dos Tiranossauros Karatecas, em que também é um perito demolindo cabeças a pontapés, e foi observar o intruso que ameaçava tirá-lo do primeiro lugar. Até que finalmente conseguiu, com uma pontuação impressionante. Destruiu nada menos que 80 mundos. Ganhou umas silenciosas felicitações quando o jogo terminou. Um pouco de admiração também, e algo uma coisa de inveja. Em um dos últimos lugares da lista, figurava um tal de AMI. Como se chamava realmente? Perguntei-me curioso e comecei a imaginar nomes, e apelidos com essas iniciais, até que esqueci do assunto. Mas na noite seguinte voltei aos vídeos, e me enterei de algo incrível, maravilhoso. No topo das listas de todas as máquinas, figuravam as iniciais AMI, AMI. Eram uns pontos fabulosos, inalcançáveis. Alguém comentou comigo que quando o Egg chegou no local, e viu aquilo, ficou vermelho de raiva. Não disse nada, retirou-se e não voltou mais. Mas o dono das máquinas também estava aborrecido. Porque a clientela profissional, estava evaporando, desencorajada. Que ser humano poderia superar aquela pontuação sideral? Os recordes foram superados, multiplicados, por 6 e até 7, 10 vezes. As máquinas apareceram simplesmente esta manhã assim, e ninguém soube como. Mas pra mim, não havia mistério nenhum. O travesso do AMI, havia regressado, e andava por ali. Por fim, fazendo das suas piadas. Deixou-me o sinal de sua presença, nas telas dos vídeos. Pra ele é muito simples alterar a lista de pontuação. Inclusive, por controle remoto. E desde outro planeta, se necessário. Com algum de seus aparatos eletrônicos, geniais, construídos por ele mesmo. Saí correndo como uma flecha, para as rochas, sem importar-me a escuridão. Cheguei cansado na praia, com o coração saltando de alegria e esperança. Subi a rocha olhando para todos os lados. Mas AMI e sua nave não estavam por nenhuma parte. Lembrei que em sua vinda anterior, me hipnotizou a distância para que eu não visse o coração alado gravado por ele mesmo. Na rocha em sua primeira visita. Procurei-o e ali estava. Em cima havia uma pedra com um papel de barco. Uma mensagem de AMI. Pensei contente e assim era efetivamente. Com seus erros de ortografias tão típico dele. Pedrinho, te espero amanhã no bosque. Assinado AMI. Que alegria imensa sentiu ao ler. O maravilhoso voltava a ser o cotidiano. Vinca. AMI. Um pouco depois, algo naquela mensagem surpreendeu-me. No bosque? Pareceu-me muito raro, porque não estava acostumado a relacionar a visita de AMI com nenhum outro lugar diferente das rochas. Mas logo achei que era um lugar perfeito. Porque entre os lugares próximos, só ali podia fazer descer sua nave de dia sem ser visto pelas pessoas. Fui feliz para casa me deitar. Agora sabia que estava a poucas horas de voltar a abraçar Vinca. ahhh. Comecei a pensar nela, custando-me muito para dormir. Quase tremia de emoção ao recordar que o encontro estava muito perto. No final dormi e não sonhei o horror das últimas noites, senão algo lindo relacionado com ela. Mas isso é assunto pessoal. Ao acordar, quis sair correndo para o bosque sem tomar café da manhã nem tomar banho. Porém lembrei que tinha um encontro com AMI e que ele podia levar-me a Vinca, porque sua nave é capaz de situar-se instantaneamente em qualquer lugar da galáxia. Assim que tomei uma boa ducha, lavando o cabelo, até Colônia usei pela primeira vez em minha vida. Uma que deixou o Victor em uma das visitas que nos fez nas semanas antes. Escolhi a primeira roupa que encontrei. Logo quis sair correndo para fora. Mas minha avó me esperava ante a mesa da cozinha com o desjejum servido. Ahhh, por que tanta pressa e alegria Pedrinho? É, não, por nada. É que o dia está muito bonito vovó. É, está nublado e faz um pouco de frio. Ah, para evitar perguntas que eu não podia responder, tomei o café de um só gole e saí disparado com um sanduíche na mão. Ah, pedrinho seus mistérios. O bosque de pinos não estava demasiado próximo da praia. Corri para a cidade, cheguei a rua principal daqueles lugares, cruzei-a e entrei numa região cheia de brejos e subi em uma estrada íngreme indo em direção ao bosque. Pelo caminho me perguntei se veria a vinca na nave. Mas logo lembrei que Yami disse que em sua viagem anterior que primeiro passaria para buscar-me e que depois iríamos ao planeta dela. assim iria preparando-me mentalmente para uma nova viagem interespacial. As nuvens começaram a dissipar-se. O mar passava da cor cinza para a cor azul. Com grande alegria cheguei até os primeiros pinos, pensando que em coisa de minutos poderia estar novamente com Yami, sobretudo com o vinca. Entrei na densidade do bosque olhando para todos os lados, imaginando que ele me estaria observando por uma das troas da nave. Mas como não vi nem escutei nada, decidi sentar-me para esperá-lo, em uma clareira do bosque, sabendo que ele conhecia melhor minha localização que eu a sua. Sentado sobre a grama e com o coração impaciente, me ocorreu que Yami apareceria por detrás de mim e que poria suas mãos sobre meus olhos dizendo Gostei dessa ideia. Por isso, quando minutos depois senti que alguém se aproximava das minhas costas, fechei os olhos e fiquei muito quieto, tratando de dominar minha curiosidade e emoção. Realmente, umas cálidas e carinhosas mãos me taparam os olhos, mas Yami não dizia nada. Então senti um aroma e uma vibração que não me esperava, o que me fez saltar o coração e me reviveu os sentimentos muito bonitos e profundos. O perfume de Vinca. DUTRA 3 DUTRA 2 Continue soon. Legenda Adriana Zanotto